NoTay Games de volta! E galera, é isso mesmo que vocês leram no título, não é clickbait. O Neymar está fora da Copa América. Ontem, no jogo da seleção brasileira, para quem viu aí, aos 19 minutos, até um pouquinho antes disso, o Neymar sentiu ali a perna e teve que sair do campo. E os médicos, então, deram o diagnóstico, falando que o Neymar não tem condições de jogar uma Copa América, então ele vai ser dispensado da seleção. O jogador sofreu uma ruptura ligamentar no tornozelo direito. Durante ontem, a partida contra o Qatar. E por não ter tempo para se recuperar para jogar a competição, então ele foi cortado. E o presidente Jair Bolsonaro chegou a sair do estádio e ir ao local para cumprimentar o jogador e desejar pronta recuperação. De nada adiantou e coube ao médico da seleção, Rodrigo Lasmar, dar o diagnóstico para a comissão técnica. E antes mesmo do resultado, o clima no hotel onde a seleção está hospedada era de pessimismo. Pessoas que viram o jogador logo depois da torção ficaram surpresas com o tamanho do inchaço no local. Neymar sequer conseguiu colocar o pé direito no chão e teve de chegar carregado por membros da comissão técnica até o quarto. A comissão técnica do Brasil deverá, a partir de quinta-feira, estudar o nome para ser o substituto. Vinícius Júnior, do Real Madrid, é um dos bem cotados para ser chamado, por atuar na mesma posição que Neymar e ter sido convocado por Tite para amistosos antes da Copa América. Ainda não há previsão de quando Neymar deverá deixar a delegação em Brasília. Edu Gaspar, coordenador das seleções na coletiva depois do jogo contra o Catar, afirmou que ele está liberado para prestar depoimento a respeito do caso, em que divulgou imagens íntimas de Nájila Trindade, a mulher que o acusou. A Neymar passará a noite em Brasília e pela manhã deverá deixar o hotel ao lado do pai Neymar Santos. Na quarta-feira, antes de Neymar entrar em campo, Nájila Trindade deu entrevista ao SBT a respeito do suposto estupro que sofreu, segundo ela. O jogador a obrigou a fazer sexo e que teria ficado violento depois que ela exigiu que ele usasse preservativo na relação. Durante a partida, vazou um vídeo gravado pela mulher no segundo encontro entre eles, em que ela aparece agredindo o atacante com tapas. E esses dois vídeos, tanto o da agressão e também o vídeo da entrevista, estão aqui no canal, são os dois últimos vídeos aqui do canal. Vou deixar também aqui nos cards que vai aparecer no final do vídeo, então entrem lá e assistam para quem não viu ainda. E infelizmente, Neymar não vai estar jogando aí a Copa América, galera. Isso aí é muito triste, porque é uma competição que todo mundo estava esperando e justamente para ver o Neymar, que é o craque da seleção brasileira, mas ele não vai conseguir aí jogar. O que vocês acham sobre isso? Vocês viram? Vocês sabem a gravidade do que ele teve ali no tornozelo? Comentem aqui embaixo. E, gurizada, deixem um like aí para fortalecer, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Então, isso aí, lembrando também que está rolando o sorteio da camisa da seleção brasileira lá no meu Instagram. O link vai estar aqui na descrição, é só chegar lá e seguir as regras para participar. Beleza? Falou, um abraço. Fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri